Oi gente linda do meu canal, mais um dia, hoje é domingo, uma feliz Páscoa pra vocês, a família, agora eu vou lá ver a minha família lá em Sapucaia, então assim eu quero desejar a vocês uma boa Páscoa, muita saúde, né, que você se reúne com a família de vocês, né, coma um chocolate, né, e pense em Deus acima de tudo. Uma feliz Páscoa pra você, um bom domingo, gratidão por você estar aqui no meu canal, já estamos chegando quase a 7 mil inscritos, então gratidão a você, gratidão a todos que estão chegando ao nosso canal, que é um canal de rotina, onde eu gravo na rua, dentro de casa, vídeos, receitas, novidades. Então gente, dá aquele like, comento, compartilho, se inscreva, ativa o sininho, isso vai me ajudar muito o canal a crescer. Então assim, eu vou gravar um vídeo de receita hoje, quando chegar da casa da minha mãe, e segunda-feira eu vou mostrar os mimos de Páscoa eu ganhei. Então assim, ó, um bom domingo, uma boa Páscoa, e até o vídeo da receita. Tchau! Então vamos pra receita, a receita hoje vai ser um mu, doce de leite com morango, uma receita fácil, que vai dentro do vidro, dentro da panela de pressão. 30 minutos, desliga, eu vou deixar 40, vou deixar ela bem escurinha. Então eu tenho uma geleia de morango que eu já fiz no canal, tá aqui embaixo na playlist. E vamos pra receita então? Mumu com morango. Dá aquele like, comenta e compartilha, preciso de você pra crescer. Ó, o vidro já tá limpo, né, esterizado, né, eu vou colocar então o doce de geleia, de morango. Ó, deixa eu utilizar então o doce de morango, vamos colocar assim, ó. É aquela geleia que eu fiz que tá no canal, ó. Eu não vou usar tudo, porque eu vou usar isso aqui pra outra receitinha. Vamos usar uma caixa de creme de leite, da sua preferência, né, eu tô usando essa aqui, ó. É, CGL, nem sei que marca essa aqui, é uma marca barata. Aí vamos colocar aqui dentro do vidro, ó, como tá aqui, ó. Ui, caiu pro lado aqui, ó. Ó. Aí coloca aqui. Vamos utilizar uma lata de leite condensado mococa. Abre aqui, né. Ó, e bota lá, ó. Ó. Deu. Sobrou um pouquinho. Porque eu botei o creme de leite, né, ó. Aí fecha. Vamos lavar aqui o vidro, né, porque eu virei o creme de leite. Ó. Vamos pegar a panela de pressão. Ó. Vamos enrolar um pano de prato no vidro, ó. Pra não bater na panela, ó. Assim, ó. Bem enroladinho. E o outro a gente vai botar no fundo da panela. Ó. Fazer de uma caminha. Aí eu vou encher da água. Até o vidro aqui, né. Ó. Vou deixar enchendo, ó. Ali, ó. Tá enchendo. Vou deixar até... Até metade do vidro aqui, ó. Ali, ó. Pra chegar aqui eu paro de encher, ó. Ó. Agora a gente vai levar pro fogão. Ó. Vamos fechar aqui, né. Vem fechadinho. Pra panela, ó. Deu um fechadinho. Fechou. Vamos levar ao forninho. Ó o fogão. Ó. E vamos deixar. Agora mais ou menos fervendo. Quando tiver fervendo, a gente conta a meia hora. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Deixou ferver, deixa a meia hora. Tampou, enrolou com pão de prato. Coloca pra ferver. Com a metade da panela cheia d'água. É uma sobremesa bem fácil. E é gostosa. Então, assim, pra hoje que é domingo de Páscoa. Então, ó. Vamos fazer essa sobremesa deliciosa de mumu com morango. Daqui a pouco a gente volta, né. Dá aquele like, comenta e compartilha. Daqui a pouco a gente volta mostrando como é que ficou esse doce maravilhoso. Mumu com morango. Tchau. Então, ficou pronto aqui, ó. Nosso doce e leite, né. Um pratinho da Páscoa. Pra comemorar a Páscoa ainda, né. E ficou assim, ó. Ele poderia ter ficado mais durinho. Mas é como eu peguei e não fechei bem a tampa, ó. Ele ia dar cheinho. Mas aí vazou um pouquinho. Aqui a gente esquentou um pouco d'água dentro dele. Um pouco. Mas vamos provar e ficou bom. Deixa eu ver. Hum. Acho que vou colocar ele. Ficou delicioso. Dá aquele like, comenta, compartilha e se inscreva. Esse foi o vídeo de receita. Não saiu 100%, mas se é 80% boa. Eu mostro quando dá certo e quando não dá certo, né. Mas se deixasse apertado mais um pouquinho a tampa, daria certo. Porque eu já fiz uma de brigadeiro e deu certo. Então, bom domingo. Uma boa Páscoa que tá terminando, né. Mas ainda vai até meia-noite a Páscoa ainda. Dá aquele like, comenta, compartilha. E gratidão que você está no meu canal. E dá aquele like, comenta aqui embaixo, ó. Compartilha e se inscreva no nosso canal. Obrigada e até segunda. Tchau. Tchau.